Bom dia, bom dia meus irmãos, que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo nesse momento, que é o Pastor Fabiano com mais uma oração do dia de hoje, com mais uma oração da manhã e um devocional baseado na Palavra de Deus para te abençoar e te fortalecer. E o Senhor te diz nessa manhã, tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Seja forte e corajoso, meu irmão, seja forte e corajosa, minha irmã, porque o Senhor é contigo. Medita na lei dele, do Senhor, não se desvie dela e seja forte e corajoso diante dessa luta que se levantou diante de você. Há uma promessa de Deus para a tua vida de vitória. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Este versículo, meus irmãos, e o capítulo 1 de Josué por inteiro, é uma promessa poderosa de Deus para aqueles que o seguem. Ele está te encorajando nesse momento a ter coragem e força. Seja forte e corajoso, sabendo que Deus estará com você em todos os momentos da tua vida. Josué estava aqui prestes a assumir a liderança do povo de Israel, entrando na Terra Prometida, logo após a morte de Moisés. O texto revela que ele era um homem de fé. Mas também, meus irmãos, nesse momento iria carregar a responsabilidade de guiar um povo através de desafios e perigos. Agora, meus irmãos, ele precisava de força, de coragem, de apoio. E Deus está dizendo para ele, Josué, meu filho, seja forte e corajoso, porque é você mesmo que eu vou usar para tomar posse da Terra Prometida. Que é a promessa de Deus para ele e para o povo de Israel. Foi essa a promessa de Deus naquele tempo, meus irmãos. Deus reconhece o peso da responsabilidade de Josué e o encoraja com palavras de força, de segurança, de incentivo, de ânimo. Seja forte e corajoso. Ele, Deus, está assegurando que estará com ele. O que significa, meus irmãos, que nunca iria abandoná-lo, mas sim iria proteger ele e guiar em todos os seus caminhos. E Deus sabe também a responsabilidade que está nas tuas costas, o peso que está aí nas tuas costas. E ele está te incentivando nessa manhã. Seja forte, seja corajoso. Eu nunca vou te abandonar. Eu vou sempre te proteger, te guiar. Apenas ore. Seja forte, seja corajoso. Ore, medite na palavra de Deus. E ele vai te orientar. Fique seguro, meu irmão e meu irmão. Fique seguro em Deus. E supere o medo. O medo, meus irmãos, é um inimigo que nos impede de alcançar os nossos objetivos. Mas a promessa de Deus, no livro de Josué, no capítulo 1, nos ajuda a superar o medo, pois nos lembra que não estamos sozinhos. Deus é a nossa força, a nossa proteção, o nosso guia. Fica com essa palavra no teu coração. Josué, meus irmãos, no capítulo 1, nos ensina que nós devemos confiar na força e na proteção de Deus em todas as situações da vida, especialmente no que diz respeito às suas promessas e aos seus propósitos. Aqui nós aprendemos a não ter medo dos desafios, pois Deus está conosco. Não temas, não tenha medo. Deixe que a promessa de Deus lhe dê coragem para seguir em frente e tomar posse daquilo que Deus quer te dar. Que possamos lembrar dessa promessa de Deus e viver com coragem e força, sabendo que Ele está conosco em todos os momentos. Que a sua presença nos enche de esperança e que ela te enche de esperança e te dê a capacidade de superar todos os desafios da vida. Seja forte e seja corajoso. Não tenha medo, porque Deus está contigo. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Gostou aí do Devocional? Dá o teu like. Compartilha depois desse vídeo com mais pessoas. Coloca o teu pedido de oração aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, meus irmãos, para orarem conosco em nome de Jesus. E vamos orar. Vamos clamar a Deus. Vamos pedir a Deus misericórdia que nos fortaleça, nos ajude e nos guie em tudo que formos fazer, meus irmãos. Ore comigo, Deus de força, Deus de coragem. Nós te agradecemos por tua presença em nossas vidas. Porque até aqui, meu Deus, o Senhor nos ajudou. E te agradecemos por isso, pelas bênçãos, pelas conquistas. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude a superar o medo. Nos ajude a viver com coragem. Em nome de Jesus, que vem, meu Deus, da tua palavra. Nos ajude a andar na direção que vem da tua palavra. Que possamos confiar em ti, meu Deus, em todos os momentos da nossa vida. E encontrar força para enfrentar os desafios que surgem. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. E faz um milagre, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Faz um milagre. Abre portas. Cura, meu Deus, as enfermidades. Em nome de Jesus, que todo mal, que toda ação maligna caia por terra. Em nome do Senhor Jesus. E que os meus irmãos sejam abençoados, curados, libertos para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que portas e se abram. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, é o nosso clamor. A nossa oração. Em nome de Jesus, libera causas, Senhor. Faz milagres extraordinários. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. E que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.